Hoje quero trazer para vocês alguns jogadores e ex-jogadores brasileiros que já foram empresariados por Mino Raiola, um dos maiores empresários do ramo do futebol. Quero trazer para vocês duas curiosidades de Mino Raiola. A primeira é que ele tentou ser jogador profissional. Ele jogou nas categorias de base do Harlem, da Holanda. Ele também foi dirigente dessa equipe. A outra curiosidade é que ele comprou uma mansão luxuosa em Miami que era do ex-mafioso Al Capone, um dos maiores da história. Kerlon Foquinha, lembra dele? Que começou no Cruzeiro, era apontado como grande promessa. Jogou em alguns times estrangeiros como o Inter de Milão, o Ajax, o Chievo, entre outras equipes. Hoje ele é empresário e também já foi empresariado por Mino Raiola. Outro jogador que já foi empresariado por Mino Raiola é o lateral direito Felipe Maccioni, que começou na equipe do Grêmio, era uma grande promessa. Logo depois foi para a equipe do Milan e jogou em diversas equipes do futebol interno.